Oi gurias, tudo bem? Eu sou a Shirley, a guria da mochila amarela, e hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa bem diferente, não é o que eu costumo fazer aqui no meu canal, mas duas seguidoras me pediram, e não me importa se é uma ou se é duas, vocês me pedem, eu tento fazer, né, dentro do possível que eu posso, tá? Então, algumas de vocês já sabem que esse ano é a minha área da vida que eu tô dando foco, né, minha prioridade é espiritualidade, então eu comecei desde o início do ano com algumas práticas que remetem à espiritualidade, mas eu não, meu foco não é uma religião em específico, mas eu foco na espiritualidade. Mas algumas coisas foram acontecendo na minha vida agora neste inverno, e me trouxeram muito mais, assim, pra junto, né, de Deus, eu sou católica de batismo, e me identifiquei por muito tempo com a doutrina espírita, e então isso foi me trazendo, assim, uma vontade, uma necessidade de continuar estudando e trabalhando, e desenvolvendo, né, a minha espiritualidade. E aí eu vi esse livrinho devocional no Insta de uma menina, e fui pesquisar mais e tal, e vi que elas têm um projeto de, elas fizeram um projeto de acompanhamento desse devocional juntas, né, e resolvi comprar pra fazer, elas já fizeram, já terminaram esse projeto, vou deixar aqui embaixo linkado o perfil delas, se vocês tiverem interesse, e eu resolvi começar a fazer, né, eu acho que a gente tem que seguir a nossa vontade, assim, quando a gente tem vontade, a gente tem condições, a gente tem que fazer, né, e então eu comprei esse devocional que eu vou mostrar pra vocês, a princípio eu não pretendo mostrar ele aqui, né, as minhas anotações no canal, a não ser que vocês queiram, se vocês tiverem interesse em ver isso, vocês coloquem aqui nos comentários que vocês querem ver, né, e aí pode ser que eu me sinta confortável, se eu me sentir confortável de fazer, eu trago pra vocês, tá? Mas, elas pediram pra eu mostrar em mais detalhes o livro, então eu vim aqui mostrar o livro, tá? O livro, esse que eu vou fazer de devocional, se chama Simplificando o Secreto, tá? Ele é da editora Quatro Ventos, e diz assim, chaves para desenvolver sua intimidade com Deus, tá? Ele é super bonitinho, gurias, ele tem, assim, um buraco de fechadura atrás, e aqui, na lombada, ele tem uma chavezinha super fofa, e ele é todo soft touch, né, ele tem uma proteção, e todo o... as letras, as palavras tem, recebe esse tratamento pra ficar... a gente passa a mão e a gente consegue sentir as letras, sabe? Esqueci o nome agora, isso que meu pai teve gráfica, gente, mas eu esqueci o nome, tá? Que ele é estampado, assim, pra dentro, tá? Então, ele é super fofo, ele... a parte externa... Ah, e deixa eu falar sobre valores, antes da gente entrar no livro. Tipo assim, tem lugares que ele vai até R$65,00, ou mais, e eu achei ele até por R$45,00, tá? Eu paguei ele, se eu não me engano, foi R$50,00 no Mercado Livre, mas frete grátis, então, valeu a pena pra mim, porque dentre os valores que eu pesquisei, foi o que valeu mais a pena. Vou deixar o link aqui embaixo, nos comentários, se vocês quiserem, pra... se vocês tiverem interesse de comprar, do link que eu comprei no Mercado Livre, tá? Eu não ganho nada com isso, só pra deixar pra vocês de... exemplo, né, de modelo, se vocês quiserem, mas vocês podem fazer a própria pesquisa de vocês. Quando a gente abre a página, a gente abre a capa, ele tem uma folha toda em cinza, mas é um cinza tão lindo, vocês sabem que eu adoro cinza, né? Ele é um cinza bem bonito. E aí, então, começa o livro, tá? Esse livro, ele foi pensado como uma jornada de 40 dias, tá? E ele foi escrito por oito autoras. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente tem o sumário, as informações bibliográficas, e a gente tem, então, a apresentação das autoras, tá? Ele foi escrito pela Clara Mendes, a Vitória Doso, a Lisa Subira, eu acho que é assim que se fala o nome dela, a Esther Marcos, Júlia Vitória, Fernanda Amandio, perdão, Rafa Gonçalves e Lívia Bember, tá? Foram elas que escreveram o livro. Então, como o livro foi escrito por oito mulheres, ele tem um olhar muito feminino, sabe? E todas as ilustrações, tu sente, assim, que tudo ele foi muito pensado, né? De uma forma pra simplificar mesmo, como o livro diz, né? Simplificando o secreto. E o que seria se simplificar o secreto? Elas explicam tudo aqui, tá, gente? Mas a ideia é simplificar aquele momento. O secreto é o teu momento de conversa com Deus, com a tua religiosidade, com aquela, né? Aquela força que a gente acredita que une tudo, né? O universo. E aqui, então, elas fazem toda uma explicação. Eu já comecei a ler, como vocês podem ver. Eu só não fiz ele ainda, porque eu tava esperando pra mostrar pra vocês aqui, tá? Então, ele diz por que que a gente deve usar e como usar um devocional, né? Por que que elas fizeram? Por que que elas pensaram nisso? E depois, diz, tem toda uma página explicando como fazer o devocional. Então, eu só vou ler os cabeçalhos pra vocês. Mas, tipo assim, separe um tempo específico. Leia a Bíblia, se for o teu caso, né? Tenha um plano de leitura bíblica. Faça metas alcançáveis. Anote seu desenvolvimento. E tenha um momento de oração. Então, vocês veem que até aqui as metas estão ali. Importantes, né? Depois, separe um momento de adoração, né? Que seria quando tu faz uma oração não pra pedir algo, mas para agradecer, né? Adorar. Tenha um tempo de meditação. Tenha um diário e seja livre. Então, pra mim, isso aqui, gente, que elas trazem aqui, já é o que eu faço. Porque eu já faço meditação, eu já faço oração, né? Eu tento fazer isso. Eu já pratico a gratidão. Então, isso aqui é uma forma de eu unir todas as coisas que eu já faço, né? Assim, em volta de algo maior, um projeto. Então, eu tô pegando esse livro pra mim como um projeto, né? Como algo que eu vou fazer que vai unir todas essas áreas que eu desenvolvo a minha espiritualidade de um jeito só, tá? Então, são quatro partes, se eu não me engano. É intimidade com Deus, importância da Bíblia, identidade em Jesus e chamada e propósito, tá? Então, cada parte vai ter uma cor, uma corzinha e um símbolo. A parte 1 é a casa, tá? Então, vocês... Eu não vou mostrar todo o livro, mas eu só vou mostrar pra vocês assim, pra vocês terem uma ideia do design dele. Então, vai ter a casinha aqui embaixo, vai ter aqui a intimidade e o dia 1, tá? São 40 dias pra se fazer junto, tá? Então, a parte 2, a importância da Bíblia vai ter o livrinho e a cor rosa, tá? Depois, deixa eu ver aqui... A parte 3, a gente tem o espelho e a cor amarela, tá? E a parte 4, a gente tem o azul e a máquina de escrever, tá? E aí, como que ele funciona? Ele te traz o tema daquele dia, né? Então, por exemplo, dia 1, porque eu fui criada. Ela te traz o tema daquele dia com a referência bíblica. Então, tem duas referências bíblicas aqui. A ideia qual é? É que tu leia primeiro essas referências e depois tu venha pra cá ler o trecho, né? Tu lê tudo que diz ali, tu faz a tua oração e depois tu faz as tuas anotações que tu queira, né? Em relação àquilo que tu leu ali do dia 1, tá? E a ideia é que tu faça isso por 40 dias. Tu vai fazer a tua oração, tu vai fazer as tuas anotações. E depois tem uma sugestão de oração aqui atrás, que tu pode fazer da forma, né? Se tu quiser, tu pode ler, tu pode fazer num momento de meditação, enfim. Essa oração aqui, tá? E assim vai se seguindo. Dia 2, referência bíblica, texto delas explicando. Sempre diz quem foi a pessoa que escreveu também, tá? O 2 foi a clara... O 1 e o 2 foi a clara mesmo. E aí, depois, tu vai fazer a tua oração, tu vai fazer as tuas anotações. E tu vai fazer a oração que elas sugerem aqui, se tu tiver interesse, tá? Como que eu vou fazer, gurias? Eu comprei um kit. Se vocês quiserem, eu até mostro pra vocês aqui no canal, no outro vídeo. Me conta aqui embaixo se vocês querem. Eu comprei um kit de adesivos. E nesse kit de adesivos é a Thalita, o nome da moça. Ela fez 40 artes pra usar neste devocional. Então, ela fez 40 folhinhas de adesivos pra se usar neste devocional. E já tá pronto, assim. Tipo, tu não precisa pensar muito, sabe? Os adesivos vêm numa folhinha, tu precisa recortar, eles não vêm recortados. Eu amo recortar. Vocês sabem que eu amo recortar. Então, vai ser um momento, assim, de eu fazer essa leitura, me divertir, colo os adesivos e escrevo, tá? Se vocês quiserem ver mais sobre isso, saber mais, me peçam aqui nos comentários que eu mostro. Eu não costumo falar muito desses assuntos no meu canal, não é o foco. Mas, como é o foco meu, do meu ano, né, pessoal, eu seria muito, não digo injusta, mas eu seria muito incongruente de não trazer esse tema, já que foi o tema que eu estou trabalhando na minha vida, né? Espero que vocês tenham gostado. Logo mais a gente tem mais vídeos por aqui. Me contem se vocês querem ver os vídeos de eu fazendo passo a passo do devocional. Quem sabe eu me sinto mais à vontade de fazer isso com vocês, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau!